Se essa é a sua primeira vez no canal, não se esqueça, clica no joinha se você gostar do conteúdo Não inscreva-se para participar do canal e no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a essa que é a nossa 16ª sessão do Praticando Gol Nessa sessão a gente vai tentar cumprir essa story aqui, que é a conferindo o resultado de GoRoutines Para o texto da story a gente tem o que? Eu gostaria de saber que arquivos foram enviados com sucesso e quais falharam A entrada de arquivos é os arquivos de imagem e a saída é a lista de arquivos, uma lista de arquivos enviados ou não enviados Da forma que a gente deixou isso na nossa última aula, nossa última sessão Deixa eu abrir até aqui O nosso servidor A gente estava usando o waitgroup e ele estava funcionando super legal Porém a gente não tinha na verdade Deixa eu trocar aqui só A porta do servidor que pegou o problema para a gente 88, pronto 88, 1 88, 1 Pronto, resolvido Deve ter alguma coisa ocupada na porta 88, não tem problema não É... A gente estava fazendo, como eu disse, o envio do material Só que uma coisa que não estava acontecendo para a gente É que não estava havendo um retorno, tá, né A gente estava definindo aqui o GoMaxProx, etc Mas não estava tendo um retorno para a gente Não estava sendo informado, né Além do print do erro O que estava acontecendo Deixa eu gerar a imagem para a gente Pronto, geramos as 8 imagens E isso é muito chato, né Ele estava imprimindo o erro para a gente aqui Mas não estava fazendo direitinho as coisas, né A gente tem uma forma de a gente armazenar esse valor Na verdade guardar ele para poder retrabalhar ele se a gente precisar Retrabalhar não é uma coisa que está coberta no escopo desse story aqui Mas a gente consegue ter uma transmissão da GoRoutine de volta para a aplicação, né Dos dados que a gente quer E para isso a gente usa uma feature da linguagem Go Chamada GoChannels, ok O que são GoChannels? Tecnicamente GoChannels são Eu não sei se vocês já chegaram a ver esse inseriado em alguma coisa Antigamente existia Eram os tradicionais escaninhos, né Que é os quadradinhos onde o pessoal carteiro, né Principalmente ia colocando as cartas e organizando Basicamente isso é um GoChannel Ele é tecnicamente um escaninho Com um formato específico Que aceita um objeto específico, uma variável Ou seja, ela é um objeto complexo, um struct Ou seja, ela é um valor simples Um float, um int, um booleano, etc Ele aceita esse valor simples Seja armazenado nele E você pode determinar Quantos, né Desses escaninhos você quer Fica mais simples conforme eu mostrando Mas pensa nisso como um escaninho Ele não é uma variável Que recebe um valor Mas sim um compartimento que recebe Uma variável daquele tipo específico Para aquele compartimento, ok A gente vai manter aqui O Wait Group Para poder manter a simplicidade da coisa A gente pode usar dois GoChannels Um para determinar se acabou Outro para determinar se Qual, para receber o valor de volta Isso é uma coisa até relativamente comum Mas eu acho legal Deixar o Wait Group aqui Cada coisa para cada coisa O Wait Group ele serve justamente para Como grupo de espera Não vamos usar GoChannel para isso Sem necessidade Tá E as modificações que a gente tem que fazer aqui É relativamente, são relativamente poucas Ok Uma coisa que a gente tem que fazer É que a gente tem que criar um Channel Né Então a gente vai criar ele logo embaixo Aqui Do Wait Group Edge Vamos chamar ele de CH De Channel Para ficar bem claro Tá E a gente vai usar a função Make Para poder fazer ele Né A função Make é bem interessante Tá Ele diz qual é o tipo O tamanho Né E aqui Se eu não me engano É a capacidade Enfim É A gente não vai usar esse terceiro Esse terceiro valor A gente basicamente vai usar o primeiro Que a gente quer Um Channel Chan Ok Chan De ponteiros Porque a gente não quer duplicar o conteúdo A gente só quer Né É Colocar ele aqui E o tipo vai ser O Uploader Ponto New Upload Request String Tá A gente vai ver que ele vai aparecer Aqui Na verdade ele apareceu duas vezes Pronto New Upload Request E aqui ele voltou Aqui ele tá se queixando agora E aqui ele voltou Que o channel tava sendo Foi criado Não foi usado A gente tem que dar um tamanho O tamanho a gente já sabe né É o length de ps Né De quantos products Ok E com isso a gente criou Né Um Um Escaninho Para Ponteiros de Uploader Ponto Upload Request Source Que tem a capacidade de Tantos Né Tantos É Uploader Upload Request Source Meu Deus Opa Garra aí feio Tá É Feito isso O que a gente tem que passar a fazer Né É bem simples É A gente tem que começar a colocar Esses valores que a gente quer nele Né E pra isso a gente tem que Primeiro antes de tudo Adicionar aqui Ok CH Né Que é o nosso channel Aqui na chamada Lembre-se que isso aqui é uma função anônima Tá vendo Primeiro é a declaração E aqui é a chamada dela Tá E obviamente ele vai se queixar aqui que tá faltando Né Porque tá recebendo coisa demais Quer ver Ó Too many arguments Porque aqui a gente não declarou E aqui a gente coloca Vírgula Vamos chamar de C Só pra ficar mais conciso E vamos dizer que ele é do tipo Channel De ponteiro para Uploader Upload Request Sync E agora a gente finalmente conseguiu Fazer Yes Finalmente conseguimos fazer O que Este que vos fala Odeia Que é Colocar Estourar As 80 colunas Eu odeio isso Fundo da alma Então eu tô fragmentando aqui Note que nada muda Não sei uma vírgula extra que eu tenho que colocar aqui Tá Mas a única coisa que eu fiz foi quebrar O new upload request Pro lado E quebrar também os parâmetros Mas continua exatamente a mesma coisa Func O que que ela recebe É ppi do tipo string W do tipo 5.8 group Ponteiro para 5.8 group E c Que é do tipo share Ponteiro de upload Request source Ok Não mudou nada 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 Só isso aqui é sua organização Enfim Agora que a gente já Adicionou aqui A gente pode começar A abastecer os escaninhos A literalmente colocar as cartas Nos escaninhos Tá Primeiro aqui Né É o erro Né A gente tá Fazendo o print de um erro aqui E esse erro É quando ele tenta criar um request source Mas ele não consegue Porque os dados foram passados E não passaram na validação Tá Então Aqui o file to upload Vai vir em branco Nesse caso Se der erro Então A gente pode arrancar Esse formato splitf aqui E a gente pode fazer o seguinte Primeiro a gente coloca O nome do arquivo Que a gente vai precisar Ok Que aqui Ele é I De imagem File to upload Ponto File name I Pronto Ele vai se queixar aqui Porque eu coloquei o Walrus Pronto Ao invés de igual E já existia Esse Objeto Tá Struct Tipo Enfim Já tá aqui criado E agora o que a gente vai fazer Vai ser passar o erro Pra dentro dele Então a gente coloca aqui File To upload Lembra que lá no passado A gente criou Essa daqui Status Tá vendo E vai colocar Status error Ok E pronto A gente já tem ele Com as informações relevantes Que a gente quer E agora a gente vai Vou mostrar pra vocês Um operador novo A gente vai colocar File to upload Em C No channel Aí vem a brincadeira Da gente Lembre-se Tudo que a gente Tá fazendo aqui Deixa eu mostrar Toda atribuição É Destino Operador Origem Destino Operador Origem Porque Essa é uma linguagem Imperativa Você tá ordenando Que estes daqui File to upload Error Recebam os dados Daqui Tá mandando E aqui a gente faz A mesma coisa A gente diz C Tá Vai receber Olha como é que eu tô Colocando Primeiro símbolo De menor que Depois um traço A minha fonte Do VS Code Já muda pra uma setinha O que é Amazing Mesma coisa que acontece Aqui Que eu coloco Exclamação E quando eu coloco Igual Ele combina em diferente No símbolo diferente Mas isso aqui São Diferentes E aqui a mesma coisa É o traço E o ponto Juntos Ele cria setinha Ok E aqui Como a gente Tá trabalhando Com um channel De ponteiro Para Uploader Ponto Uploader Request source A gente tem que colocar Né É O objeto da memória Então a gente Não pode digitar Aqui File To Upload Acho que ele vai dar problema Né A gente tem que colocar O e comercial E agora ele tá funcionando E pronto É basicamente isso aqui Que é necessário Tá vendo Não tem muito segredo Nos outros aqui O file to upload Já vai ter o nome Então a gente não precisa E basicamente E basicamente Essas duas linhas Passam a substituir Os printf's Ok Pronto E aqui no último O printline Também A mesma coisa acontece Só que dessa vez Sem erro nenhum Né Porque é new Pronto E o hash pode Ir ao chão Porque o hash Foi ao chão Não tem uma variável nova Então o hours operator Não é mais necessário Tá É Ok Feito isso Tá O nosso código Vai funcionar Porém a gente ainda Não vai exibir Aqui o que a gente Quer Aliás Deixa eu tirar Esse benchmark De tempo Aqui Start time Desculpa Só pra não ter A coisa consciência Mas pra poder Ver os dados Que estão sendo enviados Aqui pro channel Pro go channel A gente Tem que Depois que acabar Todas as go rotinas Que Quem gere isso É o nosso Wait Group.wait Né A gente vai Close A gente vai fechar E nota que o c é minúsculo Ch Ok Fechamos ch Tá Depois de fechar ele A gente pode fazer um loop Por ele Ele funciona mais ou menos Como Uma slice A gente pode fazer um loop Por ele normal Sabe For v Dois pontos igual Range D ch Ok E aqui A gente coloca If V.status Porque a gente tem um probleminha Se O que acontece Se A gente Simplesmente imprimir Aqui O v.status Não se esqueça Que aqui Né Nessa situação Em que tudo ocorreu naturalmente Ele é um new Então você vai ter um problema De referenciação Né Você não quer isso Tá Então a gente coloca a validação aqui If v.status É diferente de new Então a gente faz o que A gente dá uma mensagenzinha bonita V.status V.status E aqui a gente coloca Arquivo Nome do arquivo Upload Failed E aqui a gente pode colocar E aqui a gente pode colocar E dois pontos E V E salta linha Pronto E aqui a gente coloca os valores Os valores Vai ser o nome do arquivo primeiro Então V.filename E o segundo Vai ser o error Então V.status Ponto Error Na verdade como o error retorna uma stringa Eu posso colocar o S aqui também Novamente estamos quebrando 80 colunas Isso irrita este que vos fala Por esse motivo Eu estou quebrando aqui Não fiquem chateados comigo É gosto Tá É Esse print funcionando A gente pode continuar Para a próxima Etapa do Próximo Iteração do loop Né Se não entrou nesse if Então a gente tem que imprimir Que foi tudo ok Então Fmt Formate Ponto Printf Ok E a gente coloca aqui S S S Successfully Enviado com sucesso E obviamente temos que colocar o qv.filename Não sei porque lá em cima eu coloquei endpoint Eu estou maluco Pronto Filename Tá Bem simples Bem prático Ok E o executivo O resultado disso em teoria Que a gente vai testar Vai ser aqui a lista de arquivos Vamos executar aqui Com A gente está no client Yes Estamos no client Go run main.go Enviou Todos os arquivos Uh Eu esqueci o salto de linha Mas ele funcionou Deixa eu só Executar de novo Só para ficar bonitinho Pronto E a gente tem aqui Olha só Note que eles estão sendo executados Fora de ordem Porque não existe garantia de ordem Em GoRotines Que é o que a gente está usando aqui Quando a gente faz o GoFunk Aqui E já executa esse GoFunk Tá Não existe garantia de ordem Em GoRotines Eu não sei que você implemente sozinho Então ele enviou nessa ordem Né Primeiro o arquivo A imagem 5 A imagem 2 7 4 3 6 1 E 8 Né Todas elas foram 1 2 3 4 5 6 7 8 Nenhuma deu falha O que acontece se a gente deletar Vamos deletar aqui a imagem 2 Ok E Vamos executar Pá Caímos em um loop Eu acho que eu já sei até o que que é Ahm Ok Nós estamos aqui Né Declarando Jogando né Colocando a carta Nos caninhos do channel Mas a gente não está retornando Depois disso Então ele fica em loop Forever Esse é isso Yes Ó Note aqui que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Foram enviadas com sucesso A número 2 que a gente deletou Não está aqui E aqui a gente tem Né Imagem de .2.jpg Uploaded fail E a razão Né Razão Ele não conseguiu encontrar O arquivo no caminho Blá 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 O diretório Ponto É Barra Li 02.jpg No suchfile Are Directory E se a gente deletar Todas as imagens Ele vai dar Exatamente o mesmo erro Assim Deixa eu deletar mais Nem queria deletar 2 Mas já foi Tá Ok Vamos lá Pronto Ó 1,2,3 erros, vamos fazer uma coisa um pouco diferente, eu vou executar isso e vou matar o servidor se eu conseguir pronto, demorou para matar mas eu consegui matar olha a mensagem que a gente teve aqui pronto, olha só, a gente teve o envio das informações que foi ok isso é imprevisível, foi o primeiro a ser detonado e a gente tem aqui o 872, 3 arquivos que não existiam reason, open, no satisfier directory e depois a gente teve aqui o que? arquivos 1, 4, 5, 6 e 3 ok? e isso para a gente totaliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exata quantidade o erro, ele também da upload failed mas o erro da gente é diferente reason, post, que é o nosso método para localhost 2.8081 barra image eof, eof é o que? end of file ele quebrou a comunicação no meio do envio assim, tá bom? e isso veio daqui http default client 2 aconteceu aqui dentro tá? basicamente é assim que a gente tem tá? é...go channels tá? dá para a gente fazer de outras formas dá para a gente fazer um monte de coisa dá para a gente criar um slice de channels fazer milhões de coisas legais mas o princípio básico é esse daqui tá? ele é um scaninho é uma coisa muito simples, né? você viu que a gente salvou obviamente aqui nada está sendo feito, né? a ideia é o que? que a gente possa verificar nesse loop aqui qual foram, né? é... os upload request source que não foram processados né? se o erro não se deu pela falta de arquivo, né? por um problema de... trazer para o teu programa igual o arquivo que estava no diretório se foi um problema de comunicação do servidor se foi no caso aquele post né? ele fazer o que? tentar enviar novamente né? ele tentar executar tá? a go routine novamente retornar para o loop, etc tá? isso é... no universo real o que a gente estaria fazendo aqui não seria conferir o resultado das go routines o que a gente estaria fazendo aqui, né? seria retentar se houve algum erro que é recuperável, né? a internet caiu, por exemplo tá? mas para a nossa décima sexta sessão do praticando lua isso aqui está awesome então com 20 minutinhos de vídeo a gente conseguiu matar de forma super concisa channels experimento com vocês... recomendo que vocês brinquem tá? com channels e principalmente que vocês brinquem com o que acontece se o seu... se não existe close ou se você colocar um length menor do que o length das iterações vai experimentando não tem jeito melhor para você aprender e saber o que você pode fazer com recursos como esse além de fiddling, né? de simplesmente pegar aí e futucar tradicional futucação bem galerinha por hoje é isso espero que vocês tenham gostado um abraço nos vemos na quarta-feira na nossa live ou semana que vem no próximo vídeo tchau tchau tchau